Easy life, just stuck in it, you're alright, you're right Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Grande Day E eu sou a Suelen, e esse é o canal casalzinho mais top do Brasil Hoje a gente vai reagir galera, o trailer do Mortal Kombat Mortal Kombat galera, sou suzer Então vamos ver como é que tá galera, deve tá muito brabo né coração Muito top mesmo galera, sou viciado em coisa de luta então, isso pra mim é isso Verdade gente, isso é verdade, tem que acordar nessa parte Então deixa o seu like aí, beleza? Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa todos os vídeos Pra não perder nenhum vídeo, porque aqui tem vídeo novo todo dia Se você quiser ver nosso Reddit de animes, é só você se inscrever no nosso canal secundário, beleza? Bora fazer parte do nosso grupo no Discord também Tá aqui no primeiro comentário fixado, e se você quiser seguir a gente lá no Instagram e na plataforma roxa também Dá na descrição do vídeo, segue a gente por lá, beleza? Isso aí galera, compartilha também com os seus amigos Compartilha gente, esse vídeo com os seus amigos, aí vocês dão muita força pro canal, ajuda muito o nosso canal crescer cada dia a mais E quero agradecer também a todo mundo que tá se inscrevendo aqui no canal, todo mundo que tá se inscrevendo no nosso canal secundário Muito obrigado galera, por dar essa moral aí pra nós, beleza? Isso aí galera, sem mais delongas, já deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram E ativa o sininho de descrição pra não perder nada E aqui é o melhor Grandflix Então, bora pra mais um vídeo Brasil, ziu, ziu, ziu Ex-Pombras, sim? A gente tem que ver o filme do mundo. Referência a um grande torneio. De campeões. Que marcação de dragões? Eu acho que é uma invitação. Que vai para algo que vai acontecer. Caraca, mano. Caraca. Caraca. Você viu? Isso é um campeão. Não! 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 Meu Deus! Oh! 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 Caraca, velho! Olha! Não, não, não! Olha a início! Eu sou o escorpião. Eu sou o escorpião. Eu sou o escorpião. Caraca, velho! Olha o escorpião. Olha o escorpião. Toma, escorpião. Acho que é tão barato, é? Olha o escorpião. Nossa, mano! Fistos! Kaino vence. E fucking beauty! Ah! Caraca! Mano... Mano, só tem uma coisa para falar. Get over there! Já era, filho. Vamos acabar... Que foi isso? Vamos acabar com o escorpião. Eu sou o subsério do céu louco. Get over there! Get over there! Gente, olha, eu vou dizer uma coisa. A única coisa que eu quero desse filme é sangue. Porque se não tiver sangue, não é Mortal Kombat. Se não tiver... Eu quero ver, eu quero ver? Sangue! O que você vai ver? Sangue! É isso aí, galera. Nossa! Se não tiver cabeça arrancada nesse filme, eu já me decepciono. A luta mais esperada. Subdredo vs Scorpion. Mano, vai ser uma luta monstra. Mas... Mano, você viu aquela parte lá que ele fala... Meus! É! Nossa! Não, gente! Olha aquela parte que ele arranca o sangue, congela o sangue. O que é aquilo, mano? Muito da hora! Nossa! E o que, mano? Soltando o dragão lá? Nossa! Topzera, galera! Muito da hora! Comentem! Mano, ainda bem que é esse ano, a gente não vai esperar. É mais! No outro ano! Verdade! Ufa! Ainda bem, tamo junto! Gente, comenta aí o que vocês acharam deste trailer, beleza? Se vocês estão... Nossa! Eu acho que eu tô mais ansiosa pra esse do que do Kong! Do Kong? Eu tô dos dois, mas agora eu tô mais privado desse! Eu tô mais desse! É! Agora... Caraca! Comenta aí qual dos dois você tá mais ansioso? Se você tá mais ansioso pros dois. O que você achou do trailer? Comenta aí, galera! Comenta a sua análise pra gente! E comenta quem você achou o mais rápido! O mais forte, quer dizer! É! Não, não, não! Isso é o personagem favorito de Mortal Kombat! Acho que foi esse vídeo! É! Isso mesmo, galera! Que mudou o sistema aqui, devagarinho! E é isso aí, galera! Não tem como estender mais desse vídeo, né? É! Porque acho que tudo que a gente tinha que comentar, sobre o que a gente já comentou! Tava muito da hora do trailer! Pobzera, galera! E se vocês chegaram até aqui e gostaram do vídeo, muito obrigado pelo seu like e pelo seu feedback! Tamo junto, então! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti